Vou falar aqui duas coisinhas da diferença do português para o italiano, né gente? Vou falar um pouquinho, demorei de tanto tempo, vamos lá. Começamos. Bom dia. Buongiorno. Está aqui. Buongiorno. Buongiorno. Boa noite. Buonacerata. Buonacerata está aqui. Parabéns. Buon cumpleanno. Buon cumpleanno. Vou almoçar. Vado a pranzo. Vado a pranzo. Essa é minha mãe. Essa é minha mãe. Questa é minha madre. Questa é minha madre. Meu amor. Amore mio. Amore mio. Vou ao shopping. Vado aos centros comerciales. Vado aos centros comerciales. Melancia. Angúria. Angúria. Vinho tinto. Vinho tinto. Vino rosso. Vino rosso. Ônibus. Autobus. Ônibus. Autobus. Após isso aí. Dez coisinhas bem simplesinhas para o italiano. Só para mostrar um pouquinho para vocês. Depois vamos botar mais outras coisinhas aí. Quem quiser ver a diferença é essa aí. Após valeu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Um grande abraço a todos e que todos estejam bem.